Ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesou na flor, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Deus está aqui nesse momento Tua presença é real em meu viver Entregue a sua vida os seus problemas Vale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus momentos Ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Pois Deus, Deus é amor E não te deixará sofrer Deus, Deus é amor Eu te trouxe aqui para aliviar Todos os seus momentos É Ele o amor da fé Do princípio ao fim E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Obrigado